Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Pedi que você mantenha sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos entrar na terceira mensagem desta série, as seis talhas da transformação. Primeira talha, intitulada a talha da decisão. A segunda talha, a talha da obediência. E a terceira talha, a talha do serviço. Dentro dessa talha, a terceira, de seis que nós estaremos ministrando, Deus fez arder no meu coração algo um pouco mais expansivo. E ao longo desta semana eu estive mergulhado, intencionalmente estudando sobre como é a vida de um servo. O que um servo precisa ter? E aí nasce uma ideia de Deus. Que hoje eu vou trazer somente uma guisa introdutória. E depois que nós terminarmos a série sobre as seis talhas, nós vamos voltar a esse ensino e nós vamos trazer isso de forma mais ampliada para a igreja. Mas eu não queria deixar essa oportunidade passar. e se Deus assim permitir, a partir da semana que vem, nós vamos entrar, então, nessa série, na quarta talha da transformação. Quantos já abriram Mateus? Diga amém. Amém. Capítulo 16, verso de número 24. A igreja vai ler bem bonito no 3. 1, 2, 16, verso de número 24. Isso. 1, 2, 3. Em nome de Jesus diz aos seus filhos, se alguém quer queira a parte de mim, é esse filho, morre só a luz de te sinta. Só os homens. No 3, 1, 2, 3. Em nome de Jesus diz aos seus filhos, se alguém quer queira a parte de mim, é esse filho, morre só a luz de te sinta. As mulheres. Em nome de Jesus diz aos seus filhos, se alguém quer queira a parte de mim, é esse filho, morre só a luz de te sinta. A palavra para esta manhã, e você vai circular essa expressão, é negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Vamos orar? Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, teu nome é santo, grande, poderoso, tu és Deus. E não há Deus como o Senhor. E por mais que cidades ao longo da nação brasileira, neste último fim de semana, tenha proclamado nomes que fazem parte de panteões de deuses. Mas eles são apenas deuses de diminúsculo, porque eles têm olhos e não podem ver. Eles têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não caminham, têm boca e não falam. Mas quando nós parte de um povo salvo, remido, nos reunimos nesse lugar e outros conectados pela internet, proclamamos o nome de Deus, estamos falando do único, aquele que é vivo e poderoso, e que se manifesta não só entre nós, mas através do seu Espírito dentro de nós. o pedido do Senhor é tão simples para um Deus tão grande, é esse. Que o Senhor se mova e se manifeste. Que o Senhor se torne tangível, palpável e perceptível nesse lugar. Enquanto a sua palavra está sendo ministrada, trata cada coração em nome de Jesus e usa a minha vida. Eu que sou tão limitado, mas eu posso te dizer que sou teu. Usa-me para a glória do seu nome. Em nome de Jesus e toda a igreja diga amém. Aplaudiu o seu bem forte pela sua palavra. Frase de autoria desconhecida, mas que tem tudo a ver com o proposto para essa manhã. Não ore. Não ore para Deus diminuir os seus desafios. Ore para Deus aumentar a sua resistência. Às vezes nós estamos em um ambiente santo dizendo Deus está pesado, está difícil, diminui Senhor. Deus está falando não, eu não vou diminuir a luta, eu vou aumentar a sua resistência. Eu não vou te colocar num lugar mais fácil, eu vou aumentar a sua capacidade. Agora, o cristianismo ele não veio somente para impactar o meu porvir. O cristianismo ele existe para impactar o meu servir. Aliás, serviço é a linguagem principal do reino de Deus. É impossível você se enxergar um servo de Deus, se enxergar uma serva de Deus se você não serve o seu semelhante. E se você diz, não, mas eu estou servindo a Deus. Mas você não está vendo Deus. Deus não precisou de um copo de água. Deus não precisou de uma visita no hospital. Deus não precisou de uma assistência como brilhantemente o Instituto Brasil Escócia, liderado pelo Johnny, faz mensalmente a pessoas que estão por detrás de portas de ferro nas grades dos presídios. Por isso que Jesus um dia disse, mas como? Um dia eu tive fome, mas você não me deu de comer como fazem os coletes verdes. Eu estive doente, você não foi me visitar como pastores e líderes fazem aqui diariamente. Eu estive preso, você não foi lá me consolar. Se você diz que me serve, como que eu não te vi nessas coisas? É porque Jesus estava nos ensinando que a forma mais poderosa de nós servirmos a Ele é servindo o nosso semelhante. Semelhante não é igual, porque também tem aquela história de eu servir quem eu gosto. Eu sirvo quem me agrada, eu sirvo quem pode de alguma maneira retribuir o meu serviço, eu sirvo quem de alguma maneira também pode ser gentil e talvez quem sabe até me devolver mais do que aquilo que eu depositei na vida dela. Não, quando o reino de Deus nos desafia a servirmos o semelhante sobre tudo aquele o qual eu deposito uma semente e ali eu não tenho a menor expectativa em colher sobre tudo daquela vida, porque Ele não tem como me pagar, Ele não tem como me retribuir, Ele não tem como me devolver e está tudo bem dentro do meu coração porque eu estou fazendo nele, mas eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo nesta vida, eu estou fazendo nessa pessoa, mas é para Deus que eu estou fazendo, então às vezes eu estou servindo alguém com uma refeição como hoje, como todos os meses, há quatrocentas, quinhentas refeições são entregues pelas ruas, em vidas que nós não sabemos o nome, a igreja não vai ostentando a logomarca da instituição, nós não temos nenhuma identificação e nem intenção de propagar quem está fazendo isso, porque nós estamos fazendo naquelas vidas, mas é para Deus que nós estamos fazendo, isso é servir, e como nós já estivemos aqui sendo ministrados, a linguagem do serviço é tão importante para Jesus que nas suas últimas oportunidades de instruir os seus discípulos ele fez questão de ensinar o princípio do serviço lavando os pés deles, o que o Espírito Santo comunicou ao meu coração essa semana e eu entendi a mensagem é que existe uma escola de servos dentro do reino, existe uma universidade para servos dentro do reino lembra quando você talvez não lembre mas quando você começou a estudar te deram um caderninho de caligrafia e ali a tia Julia Petito ela ela pontilhava a letra A não é assim? pontilhava a letra E pontilhava a letra I pontilhava a letra O e pontilhava a letra U e a sua mãe te recebia em casa e a ela era dada uma obrigação segurar nas suas mãos para você cobrir os pontinhos e aprendendo a vocal aí a sua mãe pegava na sua mão segurando ali o lápis e ela ficava assim contigo ah quem é mãe sabe o que eu estou dizendo é sim ou não não era assim? aí você aprendeu aí vem os consoantes aí você aprendeu aí vem o B com A que faz e o B com E só até aqui aí você começa a formar palavras de mais sílabas daqui a pouco você está formando frases orações mas ainda não tem o direito de usar a bendita caneta você usa lápis num caderno de broxura grampeado e você ficava olhando os mais velhos passando com caderno de arame de espiral na sua cabeça você dizia assim os melhores tem um caderno de arame e usam caneta ponta fina isso é chique meu irmão isso aqui no Boa Sul era um negócio caderno de arame aí só que você passou pela fase do caderno de broxura você aprendeu a usar você passa pela fase do lápis vai dar a você o direito de usar a tão sonhada caneta e agora vão colocar nas suas mãos um caderno universitário ou um caderno de matérias diga caderno mais forte diga caderno de que? eu quero construir uma imagem na sua mente para você entender e eu aplico o texto dentro dessa imagem te aprendeu na aula do seminário que a mente não pensa ser uma imagem foi isso que o professor falou? construa uma imagem caderno de matéria ou caderno universitário dez matérias dentro da academia dentro da normalidade das escolas existem grades que você vai ter matérias que se repetem independentemente de você vai ter matemática quem gosta de matemática aqui? é verdade? português mais o que? história mais o que? ciência geografia inglês química nem todo mundo né? o que você fazia? você escrevia nas divisões daquele caderno o nome das matérias não sei no seu caso mas no meu caso por exemplo como eu me formei técnico em química as matérias específicas eu usava mais então eu tinha química físico química 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 inorgânica dependendo da matéria eu pegava duas sessões de matéria tirava a divisão do meio porque eu ia ter mais aula daquela matéria quem está comigo diga amém não distrai não pega aqui porque isso aqui vai fazer muito sentido então na academia da vida na escola na escolarização você tem português matemática história geografia física química ciências mas na universidade do servo o que nós escreveríamos nesse caderno universitário e foi aqui que o espírito santo ministrou meu coração ao longo dessa semana repito hoje nós vamos ter uma guisa introdutória quando terminar as seis talhas da transformação nós vamos entrar nessa nessa jornada aqui a universidade do servo cujo hoje seria a aula inaugural e não tenha dúvidas de que no caderno universitário de um servo ele precisa escrever como primeira matéria ele vai ter que aprender uma coisa chamada renúncia é impossível você ter a essência de servo serva de Deus sem renúncia sem negar ser a si mesmo quando Jesus está dizendo aqui nesse termo em Mateus capítulo 16 verso de número 24 negue-se a si mesmo o grego apotassomai significa despeça abandone desconecte renuncie o que Jesus estava querendo imprimir no coração dos discípulos é que para eu ter a essência de um servo eu vou precisar renunciar algumas coisas direitos razões vontades porque é impossível dentro do mesmo pacote de servo você ser um servo cheio de vontade própria você ser uma serva cheia de razão você ser uma serva cheia de altivez não dá para ser as duas coisas ou você é servo ou você é outra coisa diga negar-se o novo dicionário da língua portuguesa fala que negar-se vem na sua etimologia do latim renuntiare quase que eu falei para mediano agora né renuntiare e é o mesmo sentido desconectar abandonar colocar a parte abrir mão da vantagem abrir mão do direito sacrificar-se só que esse tipo de assunto ele não tem engajamento porque ninguém vai fazer a campanha sete terças-feiras para negar-se assim mesmo imagina agora você abre o instagram e está lá um desses medalhões dos grandes players gospel da internet dizendo olá queridos graça e paz eu quero convidar você para estar comigo nos próximos sete domingos para a grandiosa campanha para a grandiosa série de mensagem sete passos para anular as suas vontades sete passos para pegar a sua razão e colocar no altar diante de Deus seus planos seus projetos seus achismos suas vontades e colocar tudo isso à disposição do seu criador e dizer cumpra em mim a sua vontade tanto na terra como no céu eu tenho certeza absoluta que esse é o tipo de campanha que não engaja esse é o tipo de postagem que não engaja diga aleluia não se disfarça faz de conta que você está gostando a aula da renúncia é aquela aula que a gente manda o atestado para o professor e diz não posso ir o pessoal do Mutuá fazia muito isso no Castelo Branco na aula de inglês minha avó morreu já matou dez vós já só que nós temos que entender o seguinte eu posso matar a aula na escola eu posso furar a aula na universidade mas na universidade do servo academia do reino de Deus eu não tenho como furar a aula sabe por quê? porque o professor não está dentro de uma sala o professor está dentro do seu coração você que já entendeu que a sua vida não é mais preciosa para você mas ela pertence cem por cento a Deus o professor está aqui dentro bata no seu peito e diga assim meu professor está dentro de mim e aí a gente vai passear na Bíblia e a gente vai descobrir que isso é quase quase não é uma regra é um princípio anota isso todas as vezes que Deus vai começar algo grande na vida de alguém coloca algo na sua vida Deus primeiro tira algo de você Deus não tem promessas mentirosas Deus não é candidato a nada Ele é Deus e por isso Ele não precisa te iludir com falsas promessas quer caminhar comigo? quer entender o meu propósito na sua vida? quer sair de um antes e um depois sendo que nós sabemos que esse depois no centro da vontade de Deus sempre será melhor do que antes Ele vai dizer para você eu preciso que você abra a mão detalhe Deus não vai pedir algo fácil para você Deus não vai pedir a você algo que você já está inclinada já está inclinado a colocar no altar vamos ver se isso é verdade Filipenses capítulo 2 abre a Bíblia é claro que dentro das quatro operações se nós fôssemos transformar isso em em vias de relacionamento com Deus a última que eu gostaria de ter é a subtração eu quero caminhar com Deus mas Deus precisa começar adicionando Deus precisa começar esse relacionamento comigo multiplicando deixa eu te falar uma coisa Deus não vai multiplicar o que não está bom filho e aqui está o problema da sua ansiedade é que você já entra na igreja muitas vezes movido por uma necessidade ninguém ganhou um grande prêmio na loteria e foi na caixa econômica recebendo 50 milhões de reais dizendo assim agora hoje eu quero ir para um culto a pessoa não faz um concurso público federal numa vaga que vai ganhar 30 mil reais por mês abre aspas tem aí uma segurança uma estabilidade e diz assim agora eu quero ir para o culto via de regra eu falo estatisticamente as pessoas procuram um altar elas entram pelas portas de uma igreja via de regra homem está demitido está sem emprego não tem dinheiro está endividado via de regra mulher problemas na família e quando nós entramos então pelas portas o que nós estamos buscando muitas vezes na grande maioria das vezes necessariamente não é Deus a presença de Deus e a vontade de Deus mas sim que Deus resolva o meu problema só que Deus está dizendo para alguém que se porventura você entrou enganada nessas portas por isso ou está na internet me ouvindo e possui uma necessidade eu vou te dizer Deus sim ele se importa com as suas necessidades só que antes dele resolver as suas necessidades ele vai tratar algumas áreas da sua vida porque eu repito Deus não vai multiplicar nada que não esteja bom então antes de haver multiplicação primeiro vai ter subtração segurando o braço de alguém seja profeta para a vida dessa pessoa diga assim primeiro ele tira não, não, não fala com autoridade diga primeiro ele tira agora tem espaço aí ele adiciona diga para ela o que ele colocou é melhor do que o que ele tirou agora ele pode multiplicar o bom e quando você já tem bastante ele vai te ensinar a dividir dividir entende? porque ele não vai multiplicar esse estágio da sua vida primeiro ele tem que tirar depois ele adiciona depois ele multiplica depois ele te ensina a partilhar flipa esse capítulo 2 verso 5 em diante a igreja é bem lindo nós vamos ler até o verso de número 8 quero que a igreja leia no 3 1, 2, 3 eu quero que a igreja que a igreja leia Isso, deixa esse texto aí na tela No 3, parte A do texto A igreja é bem bonito, 1, 2, 3 Pelo Ué, não encheu? Não encheu? O que ele fez? Se esvaziou Dentro do estudo da teologia sistemática Nós temos uma das matérias, a Cristologia Que fala sobre a pré-existência O Cristo pré-existente, aquele que antes de vir à luz em Belém Pelo ventre de Maria, ele já era Deus O Cristo humilhado Porque no momento em que ele invade o ventre de Maria Vai ser gestado por nove meses Vem à luz E agora ele vai crescer Como o texto está dizendo Tornando-se Assumindo A forma A palavra A palavra forma aqui, a palavra forma vem do grego morfos Morfos que significa forma inalterada O que ele quer dizer com isso Isso é que a essência Ela não se mexe Ele assumiu forma de homem Mas ele não deixa de ser Deus Imagine Imagine que você, minha irmã Vai ganhar de presente Daqui a um pouquinho tem o dia dos namorados Ou já teve esses dias aí E aí o seu namorado, o seu novo, o seu marido Vai te dar uma joia de ouro As irmãs digam glória a Deus Não vou dar glória a Deus Porque ele está aqui do lado Já falou que o cartão está estourado Não adianta Fala pela fé, irmã Aí ele te dá uma joia Mas é ouro, irmão Não é esses ouro que vendem aí, não Ouro Diga ouro Aí tem os namorados que quando brigam Fala assim Me devolve o presente que eu te dei Aí ele pega o ouro seu Manda derreter e manda esfarelar Pó de ouro Se eu pegar esse pó de ouro e jogar no barro Porque pó de ouro não é dourado Pó de ouro é igual barro Aí eu jogo no barro Você não vai saber mais nem o que é barro Nem o que é ouro Mas uma coisa é fato O barro vai continuar sendo barro O ouro vai continuar sendo ouro Essa ilustração é para dizer que ele Assumindo a forma, morfos Ele sai dos céus como Deus Ele invade a terra como Deus Mas ele esvaziando-se dessa condição Esvaziando-se da glória Esvaziando-se do privilégio de estar no trono Esvaziando-se daquele ambiente celestial Ele decide invadir a terra E assumir a forma de barro Só que ele continuou sendo ouro Você parou para pensar Que a vida de Jesus não foi fácil? Diga a vida De Jesus O que que? Não foi fácil Porque olha só Ele continuou sendo Deus Mas ele decidiu não agir mais como Deus Ele tinha que toda hora estar decidindo Ser homem Sendo Deus Só que quando nós fomos alcançados Nós que estávamos mortos espiritualmente Recebemos vida espiritual E praticamente nós temos que tomar a mesma decisão Que Jesus tomou Só que é diferente em que? Ele era Deus E se esvaziou Decidindo viver como homem Limitado Em tempo, espaço e circunstância Porque ele não precisava se limitar Ele escolheu Diga escolha Aí ele nos alcançou Barro Limitado A tempo, espaço e circunstância Só que quando nós nascemos de novo Nós vamos viver a nova vida em Cristo Uma vida espiritual Qual é a nossa decisão? É renunciar É abrir mão da condição velha E toda hora está decidindo Se parecer com Cristo a todo instante Você tem uma guerra às seis da manhã Às sete, às oito Meio dia, seis da tarde Dez da noite Sexta, sábado, domingo Todos os dias da semana Qual é a nossa decisão? Eu preciso caminhar me parecendo com Jesus A todo instante Se Jesus decidiu caminhar Se parecendo conosco Por três anos e meio Se você não pegar isso aqui Você não entendeu nada Jesus escolheu Ele esvaziou-se E caminhou conosco Se parecendo com um homem Três anos e meio Para quê, pastor? Para que através dessa obra Nós pudéssemos também tomar uma decisão Assim como ele decidiu Sair de cima Descer para se parecer conosco Ele nos deu um passaporte Para que agora eu também Posso ter o direito de subir E viver aqui Parecendo-se com ele Todos os dias Continua o texto Verso oito Filipenses Vai igreja Ele se humilhou Ele se humilhou Mas ele precisava Só que ele quis Qual o nome disso? Renúncia Jesus não mandou ninguém fazer o que ele não fez Jesus nos ensinou a fazer o que ele foi exemplo em fazer Diga Começa Tirando Vamos lá? Gênesis doze Hoje é rápido Só que eu tenho que tomar um susto Gênesis doze Verso em diante A igreja No três Um, dois, três Segura Disse Abraão o quê? Circula aí o saia Mas Deus não falou que Abraão era amigo dele? Abraão não é o pai da fé? Abraão não é o pai das maiores religiões monoteístas que existem? Só que Deus não começa o relacionamento com Abraão dizendo eu vou Deus começa o relacionamento com Abraão dizendo você sai de onde você está e você vem Vamos lá? A igreja No três Um, dois, três O Senhor Olha aqui ó Sai Que depois eu te mostro Qual é o nosso problema? É que primeiro a gente quer ver O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que isso vai me dar? Abraão não ressuscitou ninguém Abraão não curou ninguém Abraão nunca multiplicou pão Nunca multiplicou peixe Abraão nunca deu uma Um tapa numa pedra Para sair água Por que que ele vai se tornar o pai da fé? Porque quando ele ouviu a voz de Deus Mesmo sem ver nada Ele não questionou Ele ouviu sem ver E obedeceu Ele não teve medo de entregar o que ele tinha Ele não teve medo de confiar o que ele possuía Porque de alguma maneira ele sabia Que aquela voz que estava mandando Ele abriu mão de tudo Para algo que ele ainda não estava vendo Era uma voz responsável Eu quero dizer para alguém aqui nessa manhã Se Deus está mandando você entregar Se Deus está mandando você renunciar Se Deus está dizendo para alguém Me dá isso aqui Eu quero uma boa notícia para você Deus nunca vai tirar de você algo Que ele não tencione Te dar algo melhor No lugar daquilo que ele te pediu É como se alguém tivesse um sofá velho na sala E aí Esse irmão fosse Que está do seu lado Esse aí do seu lado Fosse te visitar Eu não vim te visitar Ele sabe que seu sofá está velho Aí ele começa a bater um papo com você Romulo dizendo assim Rapaz, por que você não bota esse sofá para fora O sofá está muito ruim O sofá está velho E você dissesse assim Eu não posso Porque eu só tenho esse Só que ele não te falou Que quando ele chegou Ele já chegou No caminhão baú Que está atrás do carro dele Já tem um sofá novo lá dentro Só que antes de te mostrar o sofá novo Ele quer saber qual o nível de confiança que você tem Ele está dizendo assim Tira Aí você está dizendo Não posso Então o amigo está te aconselhando Tira E você está dizendo Só tenho esse Então o amigo está dizendo Tira E você está questionando Mas se eu tirar esse Como é que esse lugar vai ficar Vai ficar vazio Eu tenho uma coisa para dizer para você Deus é melhor do que o seu amigo Bota a mão no seu peito e diga assim Senhor A partir de hoje Eu tomo uma decisão Tudo o que o senhor pedir Eu confio em tuas mãos Olha o verso de número 2 Gênesis 12, 2 Olha o texto da igreja 1, 2, 3 Você percebe Deus não disse que vai abençoar Abraão Deus disse que vai fazer de Abraão Uma benção Farei de ti Ou seja tu uma benção Sabe por quê? Porque ter uma benção É coisa boa Agora ser uma benção É infinitamente melhor A proposta de Deus para nós nessa manhã Não é que Ele vai nos dar benção Sim, Ele vai nos abençoar Sim, Ele vai nos suprir Só que antes de nos suprir e nos abençoar Ele está nos dando uma garantia Que nós seremos uma benção Aonde eu vou Eu transformo o meu ambiente Aonde eu coloco os meus pés As realidades são mudadas Porque eu sou portador da benção de Deus Mas alguém está dizendo Pastor, como é que você está dizendo? Não sou eu que estou dizendo É a Bíblia que está dizendo Só que na sua mente A sua crença limitante está dizendo Mas na minha família ninguém conseguiu Mas na minha casa não é assim Mas no endereço onde eu moro Isso não é possível Mas com o salário que eu ganho Não tem como Mas com os diplomas que eu não tenho Isso não será uma realidade Deus não está perguntando Qual é o seu grau de instrução Deus não está perguntando Quanto você tem escrito no seu contra-cheque E muito menos o seu sobrenome A única coisa que Deus está dizendo É você tem coragem De sair do lugar onde você está Da condição em que você está Dessa fé limitada que você vive Para segurar nas minhas mãos E deixar eu conduzir a sua história Muito bem Porque se você tiver coragem De segurar nas minhas mãos Para andar comigo No caminho eu vou te mostrar Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Seu nome será engrandecido E você será temido Abraão pelas nações E as famílias da terra serão abençoadas Por tua causa Por quê? Você será uma benção Bate na mão de três ou quatro Mas bate Eu quero ouvir o estalo da sua mão Os músicos podem subir Diga assim Você será uma benção Eu no seu lugar Até já seria mais ousado Para dizer assim Você, Thalisson Já é uma benção No lugar onde você está Você já é uma benção Na realidade que você vive Você já é uma benção Você já é uma benção Eu creio isso Diga, começa Com renúncia Deus não começa colocando Deus começa Quer ser meu discípulo? Negue-se Toma a cruz E me siga Quer ser o pai da fé? Sai do lugar onde você está Segura na minha mão Vem caminhar comigo Eu vou te mostrando no caminho A palavra fé vem do hebraico Que é monar Diga em monar Diga em monar Que que é em monar A expressão em monar É como você pisar No chão que você não vê É isso Isso é em monar Eu não preciso ver Eu preciso crer Termino Êxodo capítulo 3 Êxodo capítulo 3 Versículo 1 em diante Livro do Êxodo Capítulo 3 Versículo 1 em diante A igreja no 3 Bem bonito 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha para mim um instante A sarça está ardendo em chamas O que era muito comum Na península do Sinai Próximo ao Oreb Onde Moisés apacentava Os rebanhos De seu sogro Getro Midianita Era muito comum Debaixo do sol ardente Da Palestina Naquela região Arbustos queimarem-se Porque as folhas eram secas Os galhos eram finos Era comum queimar O que que tem de incomum Aqui na cena O que que tem de anormal É que essa Queima Mas não consome O texto deixa claro Para nós Que Moisés Estava trabalhando Diga Moisés Estava O que? Aí quando ele vê Que a árvore está ardendo Em chamas E não consome Aquilo chama A atenção dele Porque ele entende Pelo discernimento Que ele carrega Que aquilo não era Algo Normal Não era natural Era sobrenatural Só podia ser de Deus Aí olha Moisés Versículo de número 3 Olha que lição No 3 1, 2, 3 Segura Ver essa Mas Moisés Não está trabalhando Porque que quando Algo sobrenatural Se manifesta Ele coloca A agenda De trabalho Em segundo lugar Para se aproximar Do sobrenatural Porque quando Algo sobrenatural Se manifesta Trabalhar é importante Tanto que ele já está Fazendo a mesma coisa Há 40 anos Fielmente Fielmente Só que durante todo esse tempo Ele ainda não tinha Comungado de algo Sobrenatural Mas Quando o sobrenatural Se manifestou Moisés ainda Estava sensível Apesar do tempo Que tinha passado E automaticamente Ele vai calibrar As contas E escalar O que é mais importante Eu continuo Trabalhando Ou me aproximo Daquilo que Deus Está manifestando Diante dos meus olhos Moisés não duvida Entre continuar Na agenda dele E ir para a agenda De Deus Ele fala assim A agenda de Deus É que vai me sustentar Como profeta do Espírito Santo Eu quero ser boca Para alguém Você já está aí Esse tempão Orando Para Deus Abrir com portas Dos céus Para um novo tempo Na sua vida Só que várias vezes O sobrenatural Se manifesta Mas o seu trabalho Consome seu tempo Sua energia Seu dinheiro Sua preferência Não foi uma Não foram duas Não foram três Muito menos quatro Que Deus colocou Sarsas Ardendo No seu caminho E você disse Não tenho tempo Não é momento Não é hora Tenho conta Para pagar Tenho boleto Para vencer Tenho filho Para criar E Deus está insistindo Em colocar sarsas Ardentes No seu caminho Porque você pode Até desistir De se relacionar Com o sobrenatural Mas Deus Vai continuar insistindo Em colocar sarsas Ardentes No seu caminho Eu creio Que essa é uma manhã De sarsas Ardentes Nesse ambiente E Deus está dizendo Deus não vai perder Deus não vai perder Para sua agenda comercial Deus não vai perder Para sua meta Deus não quer concorrer Com a sua dispensa De comida Meu irmão Porque quando você Se aproxima dele Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E essas outras coisas E essas outras coisas Vos serão acrescentadas Eu não estou no altar Você não está na casa de Deus No primeiro dia da semana Nas primeiras horas desse dia Perdendo tempo não Nós estamos depositando no céu Adoração Louvor Adoração Louvor E essa semana Vai manifestar O fruto Da sua preferência É como se Deus estivesse dizendo Me dá a sua agenda Me dá Me dá aqui Me dá a sua carteira de cliente Me dá a sua agenda Me dá o seu extrato bancário Dá pra mim Dá pra mim Dá pra mim Por que que a sarça Não queima? John Stott Brilhante Teólogo canadense Diz assim Uma Interpretação A sarça Representa Israel Porque ela é frágil É pequena O fogo Representa A opressão Do Egito Que no natural Tinha tudo Pra destruir O arbusto Mas o arbusto Resiste Porque Israel Já estava 430 anos Amarcando A opressão Mas estava De pé ainda 430 anos Já eu É só Um arbustozinho Os gravetos Fininho Folhinha seca É Egito O poder Com fogo Abrasador Não consegue Eu tenho uma notícia Pra alguém Que vai pegar Isso aqui Nessa Agora Se é pra pegar É pra pegar Do jeito Que é pra pegar Então uma boa notícia Pra você O que que eu ouvi Diga amém Mesmo Deus Que aparece Pra Moisés Na sarça Dizendo A sarça Já era pra ter Se consumido Mas eu estou Colocando um sinal Visual diante Dos seus olhos Moisés É como Israel Que no meio Do fogo Eu preservo Assim a sua vida O Deus De Israel É o seu Deus O Deus De Israel Já tem umas Quase Sete Sessenta Mãos Levantadas Segura na mão De quem está No seu lado direito Segura na mão De quem está Do seu lado esquerdo Balança a mão dele Diga pra ele Não é esse fogo Aí não Meu filho Que vai acabar Com a sua história Diga A melhor estação Da sua vida Ainda vai começar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Assim Diz O Eterno A melhor estação Da sua vida Vai começar Vai começar Ainda Vai começar O Deus Abre os olhos Espirituais Daqueles que ainda Pedem um sinal E dizem Mas eu não vi É uma boa hora Para o Senhor fazer isso aqui Oh glória Oh glória Oh glória Vou terminar Espírito Santo Abre os olhos Do seu povo Aqui Renova-se Senhor Olha o que diz O verso 4 A igreja 1, 2, 3 Ah, então calma aí Deus estava lá O tempo todo Eu estou só lendo o texto Pastor Marcelo Estou nem pregando E vendo o Senhor Deus estava lá Só que quando ele vê Um movimento De Moisés Em direção Ao que ele está fazendo Aí ele vai falar A sensibilidade dos meus ouvidos A sensibilidade dos meus ouvidos Começa na disposição dos meus pés Para onde eu vou Determino o que eu experimento Sabe qual é o problema De muita gente Seus pés Estão te levando Para a posição Demetralmente oposta Do que Deus Quer fazer na sua vida Aí você está indo Para longe Querendo ouvir Deus Deus vai dizer Para você assim Eu falo Para quem se aproxima Eu falo Para quem se aproxima Eu falo Com quem pega Agenda Fecha a agenda E diz assim Meus pés Precisam Caminhar Na direção De Deus Aí eu falo Deus do meio Da sarsa O chamou E disse Bora igreja Moisés Verso 5 Segura O que está acontecendo Com Deus Aqui Porque Deus está deixando Claro o que quer Que eu me aproxime Porque Ele fala Quando eu paro O que eu estou fazendo Eu vou na direção Dele Aí eu vou Ele fala Para Se Ele quer Que eu vá Por que Ele mandou Parar Porque não é Para ir do seu jeito O problema é que você Não está cumprindo O primeiro princípio Da Unicervos Você quer ir Com a sua Sandalinha Você quer ir Com a sua Sandalinha No pé É como se Deus Estivesse dizendo Eu quero que você Se aproxime Mas você se aproxime Do meu jeito O rabino Chamado Rambam Do século 13 Dissertando sobre Esse texto Ele diz o seguinte Número 1 Moisés era acostumado Com lugares Nobres E sacros No Egito De onde ele Havia saído Como príncipe Ele estava acostumado A frequentar Os corredores Da realeza E do culto Egípcio E o que esses Dois ambientes Tinham em comum É que tanto Nos corredores Da realeza Como nos corredores Do culto Não importa A sua posição Você pode até Ser faraó Mas não entra Num ambiente De culto Com o pé coberto Não Porque por mais Que você seja Faraó Ou alto sacerdote Dentro do escalão De cultos No Egito Mas para entrar Em território sacro Se entra Descalço E até Os príncipes Que entravam Na sala real Diante Do trono De faraó Rambam Vai trazer Essa natureza De cultura Dizendo o seguinte Eles tiravam O calçado E se apresentavam Diante do rei De pés No chão Como se eles Estivessem Mandando a seguinte Mensagem Eu não Trouxe Contaminação Para o seu ambiente Eu estou aqui De forma Despida E Moisés Era conhecedor Dessa cultura De sorte Que quando A sarça Vai falar Com ele Ele apressadamente Vai Deus vai Lembrar Para isso Você conhece O protocolo Meu filho Você já sabe Como funciona Com deuses De D minúsculo Na minha presença Moisés Não é diferente Tira As sandálias Dos seus pés Porque O solo Que você está pisando A terra Que você está pisando É terra Fica de pé Aí tem gente Pastor Marcelo Que pega isso aqui Grupo que faz voto E vem para a igreja Descalço Precisa Uma vez Lá em Nova Iguaçu Eu entro Descalço Para a igreja Meu irmão Estava indo Para o culto Pastor Diego Pisou no prego Desviou A culpa é de Deus Ei Para aqui Para mim Você não quer tirar O tênis do pé Não Porque não adianta Tirar o tênis Do pé E manter A arrogância Do coração Pés descalços Para a igreja Hoje É coração Aberto Pés descalços Para a igreja Hoje É coração Derramado É quando você Para de criticar Quem está na escala Cantando Quem está na escala Tocando Quem prega Quem não prega Se fulano prega Eu vou Se fulano prega Eu não vou Ah já que é fulano Agora eu vou chegar mais cedo Mas se é ciclando Eu chego meia hora depois Você precisa aprender A tirar as sandálias Dos seus pés E aí ele diz assim Versículo 6 Eu termino A igreja vai ler o 6 Bem alto No 3 1 2 2 A igreja vai chegar Deus fala Tira Você não pode se aproximar De qualquer jeito Agora põe na tela Para a gente fechar Esse arco Êxodo 20 21 Mídia E deixa na tela Êxodo 20 21 A igreja A igreja 1 2 3 O tempo passou A relação A relação De Moisés Com Deus Cresceu No primeiro contato De Moisés Com Deus Quando Moisés Vai chegando Deus só se tira Só que depois Que o tempo passou O povo Continua longe Lá embaixo Moisés agora Já conhece o protocolo E ele não precisa Mais passar Por algumas etapas Ele vai na direção Da presença De Deus Porque eles já se tornaram Íntimos Escolhe três pessoas Perto de você Diz assim Quanto mais você Se aproxima dele Mais ele se revela Para você Só que tem que ter Renúncia Cresce Mas quando cresce Quanto mais você Sacrifica Quanto mais Deus enxergar Nas suas mãos A disposição De não controlar Nada Quanto mais Você solta O controle E vê Eu só não entendo Uma coisa O século presente Confia num carro Que não precisa Sentar na cadeira De motorista E segurar no volante A Tesla Lá em Dubai Nós vimos carros Que no Uber Que não tinha motorista As pessoas entram E Deus está convidando Vem As pessoas confiam Mais num carro Do que num Deus Quero te encorajar Nessa manhã A mergulhar Profundo Para entender Para entender o que Deus Quer de você Agora só tem um detalhe Se prepara Porque pode ser Que ele te peça Um Isaac Pode ser Pode ser que ele te peça Desça Humilhe-se Pega essa madeira Coloca no ombro E morre por aqueles Que não te amam Pode ser Pode ser que como Paulo Ele diga pra você Eu vou colocar você Nos territórios Mais difíceis Inimagináveis E vou deixar você Fazer tudo isso Com espinho Na sua carne E ainda vou te dizer O seguinte Não tira o espinho Mas te dou a minha graça Minha graça te basta Quero convidar Nessa manhã A vir para perto Do altar Já trazer Os seus pertences Não Não traga Os seus pertences Mas a vir Para perto do altar Com a ceia na mão Os elementos Pessoas que hoje Querem ter a coragem De dizer assim Deus Pede o que o senhor quiser Tudo é seu Só tem um detalhe Se prepara Primeiro Ele vai pedir Segundo Quando ele pedir E você der Ele vai conduzir A sua história No âmbito sobrenatural Sai do seu lugar A gente vai adorar É que tu me ama Faz meu coração Ouvir da voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto Já consciente Antes de que você De que você era Ao vir para diante Do altar Você está dizendo Deus pede Pode pedir Pode pedir Eu descobri A minha alma A minha alma Faz meu coração Me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Do seu carinho Do seu carinho Senhor nosso Deus e nosso Pai A nossa oração hoje em forma de canção vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas nós sabemos que quando pensarmos em desistir O Senhor estará do nosso lado Nos segurando e nos assegurando de que tudo vai ficar bem Como escravo de orelha furada Nós renunciamos nesse momento A nossa possibilidade de liberdade Nós temos por perda todas as coisas Pela excelência do conhecimento da glória de Deus Nós queremos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição Participar dos seus sofrimentos E ser conforme a Ele na morte Até que sejamos achados nele Cristo em nós e nós nele Senhor nós não queremos viver uma vida medíocre Não, 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 não Nós somos os teus servos E entendemos hoje aqui que se o preço é renúncia Estamos dispostos a pagar Entendemos aqui nessa manhã que se o preço for negar a nós mesmos E seguir após o Senhor Com a nossa cruz Assim o faremos Nós não estamos aqui para olhar para o passado O que foi, foi Mas o que o Senhor está exigindo da gente Agora sim Isso nós tomaremos como missão atual de vida Para que servamos não só a Ti Mas também aqueles que o Senhor colocou em nossa mão e ao nosso redor Usa-nos Senhor nesse tempo como servos A nossa vontade nós submetemos a sua vontade Os nossos desejos nós submetemos aos seus desejos Até os nossos planos e o nosso futuro Planejamento de vida nós colocamos eles nesse momento atrás dos teus O que o Senhor quer de nós O que o Senhor deseja da sua igreja O que o Senhor deseja da gente nesse tempo A nossa pergunta nessa manhã Existe algum fardo, amado mestre, que possamos aliviar de Ti? Fale conosco Estamos disponíveis para sermos servos Independente de tudo e apesar da gente Conduza-nos ao centro da sua vontade Até que não saiba onde começa Cristo em nós E aonde termina Cristo em nós Nós queremos ser achados em Ti Nós queremos ser achados em Ti Nós queremos ser achados em Ti Servos 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 Até o final dos nossos dias Servos E se eu cair A tua mão me levantará Grita, Deus tem mais E se eu chorar Toda a mágrima você enxergará Diga isso E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda a mágrima você enxergará E ao ver Aquece a minha alma Faz meu coração morrer no amor Me chama pra pé Só assim eu não me sinto só Segura Alguém não recebeu ainda os elementos O pão e o cálice? Quem não recebeu? Levanta suas mãos Com a sua mão levantada Vai chegar Jesus tinha isso tão claro Isso era tão claro Que quando ele estava No Getsemane Agonia As trevas Em peso Pressionando Desiste Pra que isso? Pra que o homem Que não pecou Não foi achado nele Falta Nenhum dolo Nada Assumir Todo o pecado Da humanidade Como dizia um antigo hino Da Shirley Carvalhas Que pesou Foi a madeira Dos pecados Só que ele decidiu Ele escolheu isso Por isso que quando ele vai celebrar A última refeição Já ciente E Paulo retratando Essa cena Diz Na noite Em que foi Traído Ele já sabia Porque ele não deixou A forma de Deus Mas ele vai partir o pão Vai dar o pão A todos os que estavam Na mesa Lavou os pés De todos os que estavam No recinto E deu graças A todos Ele vai dizer Tomar e comer Esse é o meu corpo A todos Ele vai dizer Tomar e beber Esse é o meu sangue E quando Satanás Enche o coração de Judas Ele diz Vai fazer o que você tem que fazer Rapaz Mas ele sai do ambiente Naquele cenáculo Atravessando o vale Do cedrón Cantando Ele tem um hino Ele escolheu Cantar na noite mais difícil Por quê? Ele sabe Pra que eu vim Pra que eu vim Pra que Deus Está te conservando Aqui meu irmão É que apesar das dores Deus ainda é Deus Na sua vida Apesar dele não te dar O que você tanto quer Ele continua Sendo Deus Sendo Deus Na sua vida Vamos ser sinceros Tem esse negócio Que ele não te deu E dói Mas também tem coisa Que você não pediu Não mereceu E ele te deu Porque ele é bom A nós nos cabe A nós nos cabe sabe o que? Tomar o pão Tomar o cálice Diz Senhor Muito obrigado Que apesar dele Eu sinto o seu amor Na minha vida Levanta o pão Obrigado por que o senhor Obrigado por que o senhor Nasceu Obrigado por que o senhor Cresceu Graça Em conhecimento Diante de Deus E diante dos homens Obrigado o senhor Porque com 12 anos Na festa Os seus pais Voltaram pra casa O senhor permaneceu Na casa do pai E diz Convém estar cuidando Das coisas do meu pai Obrigado o senhor Porque aos 30 anos O senhor desce Até o Jordão Onde o seu primo João Batista Batizava E quando ele te viu Ele não teve alternativa Se não dizer Eis aí O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Obrigado por que o senhor Não escolheu os melhores Pedro não era o melhor André não era o melhor Tiago não era o melhor Bartolomeu não era o melhor João não era o melhor Mateus não era o melhor E o senhor Estava enviando Essa mensagem Para essa data Em 2024 Dizendo que o senhor Não está contando Com os melhores Mas com os disponíveis Obrigado porque o senhor Decidiu se entregar O senhor decidiu Carregar o madeiro Sobre os seus ombros E tendo os seus pés E suas mãos pregadas O senhor decidiu Expirar E se entregar Porque a morte Não tinha poder De te trazer Para baixo O senhor se entregou Mas antes o senhor Gritou em plenos pulmões Detelestai Está consumado A dívida está paga A obra está concluída Não existe mais culpa Porque todo aquele que crê Que tu és o filho de Deus Recebe poder de filho também E ao comer do pão E beber do cálice Renovamos a nossa aliança Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Crendo que são Não só aliança Renovada Mas a esperança Renovada A força Renovada E há tanto poder No seu sangue Eu creio Que o senhor tem poder Para curar Toda enfermidade Embora o senhor Não tenha curado Ainda todos os enfermos Ainda assim Tu és O El Rafa Mas eu creio Que ao comer do pão E beber do cálice A enfermidade Bate em retirada Depressão Bate em retirada As acusações Do diabo Se tornam sem efeitos Porque comemos E bebemos Na condição De filhos Perdoados É diabo É isso mesmo Que você ouviu De longe Mas ouviu Filhos Perdoados Ah levanta A sua mão mais alto Que você pode Diga sim Que saibam Não é para gritar Deus Mas diga que saibam Todos os reinos Na luz Ou na treva Eu como e bebo Na condição De filho Perdoado Para a glória Do pai Do filho E do espírito Santo de Deus Comamos e bebamos Em nome de Jesus Tudo está pronto Mesa, pão e fio Lâmpadas acesas Ele vem Ele vem Já é quase que hora Que ainda estou queimando Olha o protegido Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Eu não vejo Eu não vejo A hora De te abraçar Eu não vejo A hora De alguém Gritar O noivo O noivo Vem Eu não vejo A hora De te encontrar Eu não vejo A hora De te abraçar Eu não vejo A hora De alguém Gritar O noivo Vem Olha Mas quem vem lá Saltando Pelos potes Olha Mas quem vem lá É o meu amado Olha Mas quem vem lá Saltando Pelos potes Olha Mas quem vem lá É o meu amado Olha Mas quem vem lá Saltando Pelos potes Olha Mas quem vem lá É o meu amado Olha Mas quem vem lá Saltando Pelos potes Olha Mas quem vem lá Na alegria Ou na tristeza Na saúde Ou na doença No dia bom No dia mal Independente Do final Contigo estarei Contigo estarei Contigo estarei A cinco minutos A gente vai terminar Toma seu assento Uma A Quem vem lá O igmil